Eu acho que eu tô muito elétrico. Às vezes é quando eu tô no sofá e a parada tá plugada e eu tô encostado nessa pontinha, eu sinto mó como se estivesse dando uma queimada e eu vejo opa, peraí, tô atrás do carregador. É porque eu tô sem blusa também, provavelmente, aí vai na pele, né? Mas, o que a gente tava falando? Ah, mas tu, olha, deixa eu te falar, tu é um cara que é... surpreende, né? Porque eu vou te falar, você tem um estilo até parecido com o meu, um pouco, eu acho. Como é que é esse estilo? Meio, sabe, meio despojado meio, é, sem, é sabe, sem uma parece que você talvez não se importe muito com as coisas, entendeu? Um tom às vezes meio tranquilão sarcástico às vezes... Não, sim, tudo bem mas você tem um pouco disso, tanto que no Larica Total era mais ou menos um esquema desse mas você tem porra, você fez bastante coisa, né? tem bastante... Eu fiz muita coisa conteúdo... Eu tô cansado o meu cérebro eu tô agora atrás eu fiz um curso de meditação transcendental há 20 anos atrás mas só agora eu tô fazendo uma meditação Ah, que legal, pô Eu faço Por causa da... Meu cérebro, cara tô muito cansado tô muito cansado eu fiz muita coisa Te ajudou? Eu fiz muita coisa na vida Eu fiz muita coisa Sim Ah, eu fiz muita coisa vai parar Não, lógico que não mas existe uma uma tensão do cérebro, né, cara? O cérebro é um músculo igual o do braço, da perna enfim a gente é muito usado dizem que a gente faz em torno de... tem 44 mil pensamentos por dia Tudo é pensamento Ah, esse copo tá sujo aqui, vou jogar fora isso aqui Isso é um pensamento Ah, isso aqui é um pensamento No final do dia você tem em torno de 44 mil eu li uma revista de ciência Porra, no final do dia você tá cansado não só fisicamente é porque você realmente você tá assim tipo, caralho você pensa pra caralho a gente pensa demais E a meditação tá ali pra você tentar zerar esse músculo Eu, assim medito isso quase todo dia e raramente eu consigo transcender no sentido da meditação transcendental Sim É ficar naquele estado entre o sono e a consciência, né É muito raro acontecer Eu lembro que o mestre que me deu aula ele falou assim é difícil mesmo mas você vai lá meditar tem o teu mantra que ele te dá o mantra o teu mantra é pessoal é quase uma senha de banco, né você deve ter ele te dá pela tua energia ele te dá uma senha o teu mantra e você não deve falar isso pra ninguém e aí mantra 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 e aí você daqui a pouco você para de falar o mantra porque entra uma conta entra uma conta do banco que tá atrasada é não entra uma discussão do trabalho entra não sei o que aí você fala assim quando vier os pensamentos deixa vir porque eles precisam sair aí quando você lembrar do mantra você volta pro mantra 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 daqui a pouco aí você esquece de novo já entra a voz de um amigo teu que você discutiu ontem entendeu aí você começa a responder pra ele sabe quando você fica brigando no pensamento e discutindo e resolvendo aí você esquece que você parou de falar o mantra é impressionante aí você fala assim caralho manda volta pro mantra quanto você mais quanto mais você meditar realmente tem que ser duas vezes vinte minutos por dia porque existe trezentas tipos de meditação você vai um dia chegar no nível desses caras desses budistas esses caras do Tibete entendeu que ficam ali ó sei lá dez dias em estado meditativo que consegue realmente entrar nesse estado de meditação porque já tá tão limpa a cabeça que você realmente consegue porque as vezes que eu consegui meditar que eu consegui transcender eu lembro muito bem quando você volta porque eu boto o celular pra me acordar pra tirar o do quando é vinte minutos ele toca aí você volta né eu lembro que quando eu transcendi era assim o cérebro tava completamente relaxado e eu falei assim caramba eu não quero tensionar mais de nada aí daqui a pouco cara daqui a pouco toca o telefone aí já já tensiona porque assim eu disse assim e deixa lá minha avó aí você já tensiona porque quando você pensa você tensiona um pouquinho aí rapidamente ele volta a tensionar é igual um músculo tá relaxado vou ao banheiro você tem que tensionar pra levantar na cadeira você não consegue aí o cérebro volta a tensionar aí que você percebe realmente cara que o nosso cérebro ele é um negócio assim exaustivo pra ele por isso que a gente eu acho que a gente tem um pouco como a gente é meio parabólica a gente capta demais a gente acaba ficando isso aqui meio tipo assim ah porra entendeu tem uma coisa assim deixa embora vai e volta porque não faz se a gente ficar muito rígido acho que a gente panca faz sentido porque tem gente que não é tão aberta que nem a gente eu sou muito aberto eu sou a maior esponja é verdade eu não penso sobre isso muito assim nesse nível mas é uma verdade eu também acho que eu sou meio esponjão cara de energia um pouco de energia assim de estímulo eu não sei o que que é assim eu sou um pouco eu tenho essa vibe a gente não filtra muito a gente não filtra muito eu fico meio afetado pelas coisas tanto que se vir e mexe eu tenho mil revoltas aqui né que eu fico algumas são em tom de brincadeira mas é outra você acha que meditar te ajuda nisso? meditar me ajuda mas não resolve não é? é resolve é uma coisa mais completa né você tem que usar uma terapia você tem que combinar alguma coisa que dê um significado a sua vida um tipo de hobby com uma terapia com uma vida profissional estável mais ou menos que te dê alguma satisfação e talvez uma vida saudável ou sendo sozinho acompanhado com alguém vamos dizer assim um parceiro uma parceira tem que ter um equilíbrio entre essas coisas se você não tiver um equilíbrio sempre você vai sentir que tem uma parte faltando mais ou menos entendeu? e aí se não tivesse algumas pessoas atingem isso e nem assim elas estão completas assim todo mundo é assim na verdade ninguém chega num momento e fala agora está tudo bem agora está tudo bem no sentido que agora eu estou mais ou menos tranquilo eu não estou com nenhuma claro que você pode ainda ter alguma coisa que você queira conquistar ou alguma sensação de vazio existencial ou de propósito mas eu estou dizendo assim no imediato eu estou mais ou menos tranquilo quando você chega eu estou gostando do trabalho que eu estou participando eu estou feliz com minha esposa eu estou ganhando relativamente bem eu não tenho uma preocupação é uma preocupação inerente pairando sobre a minha cabeça primeiro que assim é muito difícil alinhar tudo ao mesmo tempo você está com tudo funcionando e mesmo quando você chega nesse lugar acho que você fala pô mas o meu trabalho talvez poderia ser um pouco melhor sempre ficando uma pira assim eu não sei eu acho que eu sou muito exigente às vezes não parece mas eu sou muito exigente comigo mesmo principalmente talvez eu venho de um universo que é bastante exigente eu estudei em uma escola que era muito exigente assim um entorno às vezes muito exigente mais do que eu gostaria de ter então às vezes quando eu estou feliz de ficar mais relaxado tem sempre uma consciência insuportável 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 que fica assim não está bom sabe não está bom não está bom Paulo aí você cara foda-se você vai chegar aonde em vários níveis dá para a gente destrichar isso em vários pontos de vista de vários níveis assim e que eu acho meio sacal uau nossa eu estava assistindo um corte aqui você também estava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu o Bento Ribeiro Obrigado.